Foi na beira do mar 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 não vou no lugar sem ser chamado quem vai sem ser chamado vai sem ser mandado então eu sou mais um curso se eu me chamo eu volto uma família unida nunca será nascida mesmo mesmo eu sou filho de Santa Bá criado em fila de Santa e tinha um irmão chamado Juvá eu ensemei a capoeira trevesse de algum mestre que eu treinei em Feri Santana treinei a capoeira de Angola já morreu o mestre aluno do pastinha chamado Antão Engenhar e lá em Feri Santana levei mais ou menos uns 5 anos com ele aí conheci um aluno do mestre Bimba chamado Arara uma capoeira diferente da Angola ela é mais dura capoeira com muito movimento assim pataque sempre gostei coisa assim não assim vamos lá forte todas elas duas elas são fortes que é a mãe e o filho e ali encontrei conheci rapaz que é meu mestre que é o Arara hoje é advogado aprendi com ele né demorei a mais ou menos uns lá uns 4 anos 3 anos assim mais ou menos me lembra com ele e aí tinha deixado o meu irmão que é o Juvan só dois da família Juvan e Joel aí vim pra São Paulo cheguei a São Paulo em 1960 e 4, 65 meio de churro meio de frio São Paulo completamente diferente de hoje cheguei no Brás aí encontrei uma academia de 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 livre aí com primeira pessoa capoeirista Zé de Freida Zé de Freida outra é com ele uma pessoa dizia assim pra mim existe a mulher de capoeira então aqui dê aula de capoeira também aqui dê aula de capoeira levaram ali uns 10 minutos 20 minutos o cidadão que me atendeu era o dono lá o Zé era treinado você é capoeirista e que sou deu um tempo aí aí eu esperei chegou o Zé aí eu ele perguntou você é baiano eu digo sou você dá um digo feira nasci em Santa Barbara ele disse eu dou aula de capoeira aqui é pouquinho mas mas aqui dá continuação algumas pessoas que vêm se a gente é por aqui mas aqui dá aula jiu-jitsu judô e luta livre que era o sistema que São Paulo tava tendo espetáculo de luta livre né vários lutadores eu gostei né porque ao menos você conta com mais gente é diferença de outros esportes e é bom pra você se unir com eles ali que eu fiz me ajudei com o Zé comecei a treinar lá comecei a treinar lá comecei a treinar lá falava do meu irmão com o Juvão e tal ele dizia assim entrega Juvão pra cá por meio você tá empregado entrega Juvão e eu nessa época eu trabalhava em padaria bom que é a conclusão demorou assim mais ou menos uns dois anos três anos primeira pessoa que apareceu nessa academia chamada Metsuassuna não oi como ele é ele era novo ele tinha mais de 19 anos quase encostado de os 20 diferença de um ano e pouco por dois anos aí ele queria né ter que participar saber como é que as coisas estavam aqui que ele tinha vontade e tal de abrir a academia então o Zé ali um momento discutia com ele sobre que precisava de mais capoeirista que aqui não tinha capoeira aqui não tinha capoeira eu com esse tempo que eu tava morando aí eu andava percurando percurando mas não existia academia nenhuma aqui tinha um que falava assim ah tô andando lá pro lado de Santo André mas não conseguia focalizar tinha uma capoeira na república e o Zé mesmo falava que não era tão boazinha mas era uma capoeira assim de algum baiano que vinha e fazia um movimento tal Suassuna falou assim bom prazer jogou comigo a capoeira dura simplesmente nós naquela época e eu também muito novo queria saber se ele é capoeirista então o Zé falou assim vamos lá ver se você joga sempre sou desconfio o capoeirinho desconfiar que o Zé ele é angoleiro não é regional a capoeira de Angola ela não abre a mão de certa filosofia e as coisas que ela tem porque ela é a mãe ela não abre é muita coisa lá dentro pra pessoas aprenderem porque ele não abre a mão isso vem de várias mestres a forma que o povo deles vieram pro Brasil principalmente os negros foi a forma não era a capoeira que era hoje era um batu que nós sabemos aí evoluiu aqui no Brasil e nós colocamos capoeira capoeira é do Brasil e nós capoeiristas e orgulho a dizer capoeira se existe no Brasil essa cultura é por nós eu sou a sua e outros mestres e senhor aqui que nós não deixa cair quando nós viajamos pelo aeroporto eu já vi uns perguntar cadê o documento da capoeira Música Música